Andressa Suíta ganha flores dos filhos em Angra dos Reis, Caminho Certo, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Andressa Suíta está passando alguns dias com a família em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Ela vem compartilhando constantemente registros da viagem em suas redes sociais, inclusive, de Gustavo Lima tocando violão e dos filhos, curtindo a piscina e brincando pela mansão. Na manhã de hoje, não foi diferente, porém, muito especial. Suíta publicou nos historias de seu Instagram, o momento em que os filhos lhe presentearam com flores. Primeiro foi Samuel, de dois anos, eu não aguento esse garoto me dando flores logo de manhã. É muito para o meu coração, viu? Disse ela no vídeo. Na legenda, a loira escreveu, isso, meu filho, mulheres tem que ser tratadas como princesas. Está no caminho certo. Em seguida, Gabriel, de três anos, surpreendeu a mamãe, que se derreteu novamente. Aqui gente, tem outro príncipe. A mamãe gosta de que? Perguntou ela ao menino, que respondeu, de flores. Andressa continuou, e o Gabriel, gosta de que? De carro e barcos. Disse o primogênito, fazendo a mãe cair na risada. Inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.